Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Retro Level. E hoje a gente tá aqui pra bater um papo um pouco mais sério. A gente vai falar de videogame, vai falar de futuro, vai falar de conteúdo. Vamos dar algumas explicações. Talvez não seja um tipo de vídeo que você se interesse tanto. Talvez você queira ver mais as curiosidades, talvez você queira ler a biblioteca completa. Mas eu sinto que é um vídeo que eu tô devendo trazer pra vocês há muito tempo já. Desde que eu estou sozinho nessa tela, né? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Se você chegou no canal Retro Level nos últimos meses, só viu eu aqui e de vez em quando esse rapazinho aparece pra me ajudar a fazer reviews de jogos que a gente nunca viu, jogos que a gente tá conhecendo agora na biblioteca completa do Super Nintendo. Não sabe que no início do canal eu apresentava muitíssimo bem acompanhado da menina Júlia do canal Júlia Sem Controle lá na Twitch. Ela é amiga minha já há mais de 15 anos. A gente jogou videogame muito juntos. A ideia de criar o canal foi desde o início em parceria com ela. Era pra ser um canal em dupla. Sempre foi. Sempre foi assim e a gente fez muita, muita coisa juntos aqui na internet desde então. De 2012 pra cá, a gente já fez série de gameplay, já fez vídeo de top 10, a gente já fez sketch de humor, a gente já fez vídeo de curiosidade. Cara, tudo que você imaginar do mundo dos videogames, não só de jogos antigos, mas muita coisa nova rolava no começo também. Antes do canal se chamar Retro Level, ele tinha o nome mais difícil do mundo, né? Era o Spawn Game Station, que era pra ser só Game Station, mas já existia uma. Enfim, um rolo danado. Depois que a gente foi trocar pra um nome bem mais simples, bem mais fácil de lembrar, bem mais fácil de falar pras pessoas e tal. E por muitos anos a gente trabalhou junto aqui na plataforma, firme e forte, correndo atrás do sonho de viver da monetização dos nossos vídeos, de viver do conteúdo que a gente cria, de jogar os nossos jogos, falar as nossas besteiras. A gente já tentou fazer vídeo desses que bomba, tá ligado? Do canal que você não entende por que tem 5 milhões de pessoas, saca? Tipo, ah, reagindo a gente tomando susto, reagindo a gente se ferrando, reagindo... Cara, nós já tentamos de tudo. Mas o foco hoje, já há alguns anos, é o jogo Retro. Talvez você devia até estar se perguntando, mas eu já vi vídeo de RPG de mesa. Eu já vi você falando de Magic the Gathering também, que não tem nada a ver com Super Nintendo e tal. Realmente, o RPG de mesa é um hobby que fez parte da minha vida de uma maneira muito importante. salvou a minha adolescência ali, me moldou muito como pessoa durante ali a sétima série até os primeiros anos da faculdade. Eu devo muito ao RPG. Magic, inclusive, eu comecei a jogar antes disso, mas fiquei um tempão sem jogar, voltei agora só. E o Magic me ajudou a sair da bolha que era o meu estúdio, o meu trabalho. Eu voltei a ver mais meus amigos, eu voltei a conhecer mais pessoas. Está sendo muito bacana voltar a jogar Magic. Por isso que eu gosto de trazer conteúdo desse tipo para o canal também. Porque o canal, afinal de contas, ele é um modo de eu poder falar com vocês sobre coisas interessantes. Sobre jogos que talvez as pessoas não conheçam. Sobre curiosidades diversas do mundo dos jogos antigos, do mundo do RPG. Ajudar quem quer fazer uma história legal de RPG. Ajudar qualquer coisa. Entretenimento. A ideia do canal é entreter. Sempre foi. A gente sempre falou muita bobeira. A gente sempre fez muita piada. A gente sempre fez muita palhaçada e tal. A ideia era que fosse engraçado. E ao mesmo tempo, um pouquinho informativo ali e tudo mais. Porém, é inegável que a constância de vídeos aqui no canal está muito menor do que antes. Já teve época que a gente fazia vídeo de segunda, sexta, segunda, quarta e sexta. Vídeo todos os dias. Eu já tentei fazer sozinho vídeo todos os dias. Mas é muito difícil. E é muito difícil, na verdade, por diversos motivos. Eu não parei de produzir conteúdo. Eu ainda faço conteúdo diário. No mínimo, cinco horas por dia eu estou ao vivo todos os dias. Só que lá no canal Retro Underline Level, na Twitch, que por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não sabe. Muita gente que ainda acha que a gente meio que abandonou o YouTube, abandonou a internet. E de forma alguma. Tanto o canal do YouTube, tanto quanto as lives, que foi o que abriu as melhores portas profissionalmente falando pra gente, continuam. Mas pra eu fazer live todos os dias, no mínimo cinco horas, pra eu tentar gravar, editar, postar vídeo todos os dias, tem sido bem complicado. Eu ando numa rotina um tanto quanto conturbada. Eu venho de uma crise de ansiedade de anos aí já. Eu sofro de insônia praticamente a vida inteira. Comecei a me tratar não faz muito tempo. Então agora eu, pelo menos, consigo dormir bem. Porém, eu durmo agora. Antes a insônia me fazia produzir. Era de madrugada que eu gravava os vídeos, eu editava, esperava o pá. Aí quando dava três horas da manhã, eu desligava tudo. Ia lá deitar, não dormia, descansava um pouco. Dava meio dia, eu voltava, fazia as coisas, fazia live. Aí até três horas da manhã, gravava. Então agora que eu estou me tratando, agora que eu durmo, agora que eu estou cuidando da minha saúde, agora que eu finalmente consigo deitar e desligar a minha cabeça, está bem mais difícil ter tempo para poder fazer tudo o que eu quero fazer. Além das lives, eu estou escrevendo mais um livro. Para quem não sabe, eu sou escritor também. Sou formado em letras. Amo literatura. Os jogos, inclusive, as histórias de muitos jogos, como Final Fantasy, por exemplo, só para falar o primeiro de todos, em termos de história que me cativou, me fez ser apaixonado em contar e ler histórias, sabe? Então eu tenho livro para escrever, eu tenho live para fazer, e eu estou tentando muito, tentar continuar a manter o canal do YouTube vivo. Foi o YouTube que proporcionou tudo o que eu faço hoje. Se eu tenho um canal maravilhoso, com um público melhor do mundo na Twitch, é porque começou aqui, junto com a Júlia, que, inclusive, ainda é minha amiga para caralho, minha irmã, mas hoje mora no Rio de Janeiro, está fazendo live também na Twitch, trabalha editando vídeo graças ao canal do YouTube, que ela aprendeu aqui também. Então, assim, a gente deve muito ao YouTube, e eu não quero que esse canal acabe de jeito nenhum, e eu estou me esforçando para que isso aconteça. Porém, eu sinto, e é óbvio, é muito perceptível, que a quantidade de vídeos que sai está cada vez mais escassa. Tem semana que sai dois, tem semana que eu consigo lançar quatro, tem semana que sai um. Muitas das vezes sai só a biblioteca completa, que é uma série que eu criei justamente por ser muito fácil e rápido de gravar, que eu consigo jogar ali cinco minutinhos, edito super rápido e já upo, e mesmo assim está sendo difícil ter esse tempo, que dirá trazer os vídeos mais interessantes com os melhores action RPG de Super Nintendo, melhores action RPG de Mega Drive, melhores, enfim, qualquer tipo de conteúdo como esse, que eu adoro gravar, eu gosto muito de trazer essas curiosidades, eu gosto muito de falar de jogos obscuros de Super Nintendo, eu coleciono Super Nintendo aí há alguns anos já, eu tenho muita pérola aqui que eu adoraria falar sobre, mas está difícil, gente, está complicado, porque eu preciso focar no meu trabalho. Ah, Daniel, mas o YouTube não é o seu trabalho? Não é, cara, o meu trabalho hoje é a Twitch. Por quê? Porque é na Twitch que eu consigo arrecadar um salário todo mês, e a palavra certa é arrecadar mesmo, porque o produtor de conteúdo, ele depende 100% muitas das vezes, da arrecadação de vocês, da ajuda de quem assiste. Então, assim, eu sei que o YouTube está pecando com quem gosta do conteúdo. Eu estou devendo muita coisa para vocês, e eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para voltar a trazer muito mais coisa interessante, além da biblioteca completa, que é algo que eu acho bem legal, inclusive. Mas é um pouco complicado eu desprender esse tempo, sendo que o YouTube não me dá retorno financeiro. Eu preciso desse tempo para fazer live, porque na live eu consigo um dinheiro para pagar a internet, pagar aluguel, para pagar manutenção, e essas coisas, tá ligado? Então, assim, Eu sei que parece a coisa mais absurda do mundo para se dizer depois de um vídeo como esse, mas o canal Retro Level no YouTube precisa da sua ajuda. Se você puder se tornar um membro do clube, grupo 1, 4 reais por mês que você puder separar para a gente e ajudar o canal, com certeza a gente vai trazer mais conteúdo. A gente tem algumas metas para alcançar, para que isso seja possível. No momento nós temos 7 apoiadores que eu faço questão absoluta de agradecer, aqui nesse momento, aproveitar esse espaço para agradecer, ao Mapa Ladino, por ser level 2, muito obrigado, Alex Will, muito obrigado pelo seu level 1, Dona Mara, Bombermãe, muito obrigado pelo level 3, Sotero Salles, muitíssimo obrigado pelo level 1, Diego Geekstyle, muito obrigado pelo level 2, Claudinha Maravilhosa, muito obrigado pelo level 1, Piu, Piu Repossíveis, muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo level 1, vocês 7, são praticamente, a única fonte de renda, que esse canal tem hoje, depender das views, desse tipo de coisa, o YouTube já, foi a época, em que isso fazia alguma diferença, então assim, eu tenho um sonho, de verdade, é um sonho mesmo, alcançar os 100 mil inscritos, eu adoraria poder, tá, eu e a Júlia aqui, mostrando a placa para vocês, gente, somos 100 mil, olha que foda, a gente está perto, dos 50 mil, perto da metade, mas, é complicado, desprender, tempo, para produzir conteúdo, que, dá pouco retorno, então, qual é o intuito, desse vídeo, o intuito, desse vídeo, é pedir para vocês, ajudarem o canal, retro level, do YouTube, a não, acabar, eu quero continuar gravando, eu quero continuar trazendo conteúdo, eu quero essa plaquinha, de 100 mil, é um, eu acho que o canal retro level, merece, a gente já fez tanta coisa bacana, na internet, é muita cara de palminha, pedir uma coisa dessas, sem trazer vídeo, para o canal, eu reconheço, que sim, mas, eu preciso de ajuda, então, o que a gente vai, qual que é a minha proposta, quais são as metas, que eu falei, que eu, eu queria bater, aqui com vocês, nós estamos com sete, é, apoiadores, no momento, com esses sete, apoiadores, eu vou trazer, três vídeos, na semana, três vídeos, de biblioteca completa, na semana, e, uma semana, ou outra, eu troco um vídeo, da biblioteca completa, por um vídeo, de clã, de disciplina, de vampira máscara, ou alguma coisa assim, tal, consigo trazer três, se a gente bater, 15 apoiadores, eu consigo trazer, cinco, com 15 apoiadores, pode ser grupo um, 15 apoiadores, eu consigo fazer, pelo menos, um vídeo, de biblioteca completa, por dia, de segunda, a sexta-feira, se a gente conseguir, se a gente conseguir, passar, dos 30, apoiadores, aqui no canal, passou de 30, a biblioteca completa, é um, por dia, de segunda, a sexta-feira, extra, a biblioteca completa, vai ser conteúdo, extra, durante a semana, segunda, quarta, e sexta, nós teremos vídeos, como a gente tinha, antigamente, vídeo falando, de capa esquisita, vídeo falando, dando dica, de hidden gems, de jogos, que todo mundo, deveria conhecer, mas ninguém conhece, top 5, top 10, além, da biblioteca completa, esse é um vídeo, de reconhecimento, de que eu estou, falhando, no youtube, com vocês, apesar de, todos os dias, sagradamente, todos os dias, de segunda a segunda, eu estou na twitch, a partir das 18 horas, fazendo no mínimo, 5 horas de live, o youtube, está um pouco, esquecido, e eu acho isso, um pecado, foi ele, que abriu as portas, para a gente, foi ele, que fez tudo isso, é possível, mas, tempo, a expressão, tempo é dinheiro, realmente, se aplica muito, nesse aspecto, eu não ganho bem, na twitch, eu preciso muito, me esforçar lá, para poder conseguir, pagar todas as contas, então, poder ter, uma renda extra, com o youtube, ajudaria muito, ajudaria demais, facilitaria, tiraria um peso, dos meus ombros, então, assim, não está saindo, tanto vídeo, mil perdões, vai sair mais, eu garanto, mas, se você puder, ajudar o canal, com o level 1, que seja, um level 1, grupo 1, e a gente bater, ali, 15 assinantes, ou, 30, ou mais, o canal retro level, aqui no youtube, volta, com tudo, eu garanto, para vocês, com essa renda extra, eu consigo, diminuir, um pouco, a carga horária, das lives, para poder focar, em gravação, e edição, um pouquinho, que eu mudar, ali, já, quebra o meu galho, demais, cara, uma hora, a mais, por dia, que eu ganhar, eu consigo, ali, os 5, os 5 vídeos, da biblioteca, completa, todos editados, e gravados, pronto, naquele dia, a semana, está gravada, no outro dia, eu tenho uma hora, faço o vídeo, da segunda-feira, no outro dia, tem uma hora, faço o vídeo, da quarta, no outro dia, tem uma hora, faço o vídeo, da sexta, pronto, uma hora, a menos, de live, por dia, eu consigo, cumprir, todas essas, propostas, que eu fiz, para vocês, de biblioteca, completa, e de vídeo extra, uma hora, por menos, porém, hoje, do jeito que está, uma hora, a mais, na Twitch, para mim, faz, muita, diferença, e se você é fã, do canal Retro Level, está com a gente, desde a época, do Spawn Game Station, está chegando agora, quer dar esse apoio, cogite a possibilidade, gente, é super em conta, pode cancelar, a hora que quiser, e ajuda demais, esse vídeo, é um pedido, de desculpas, e um pedido, de socorro, ao mesmo tempo, tempo, eu realmente, não, quero terminar, com o canal, e isso, só é possível, com a ajuda, do público, tanto no YouTube, quanto na Twitch, quanto em, qualquer, plataforma, online, que seja, Instagram, tudo isso, todo mundo, depende, do outro lado, você, que está assistindo, então, cogite a possibilidade, não é obrigado, não é obrigado, se você gosta de assistir, já assistiu todos, consome, mas não, não quer, não tem, não acha necessário, assinar, também não precisa, o vídeo também, é para você, o vídeo é para todo mundo, aproveitar, eu só estou pedindo ajuda, para caso, quem queira, mais conteúdo, quem queira, ajudar o canal, e quem queira, ver, o Retro Level, alcançando aí, novas fronteiras, é só isso, muito obrigado, a todo mundo, que teve paciência, para assistir, esse vídeo, e um agradecimento, para, todos os apoiadores, já, Mapa Ladino, Alex Will, Dona Mara, Sotero Salles, Diego Geekstyle, Claudinha, e Pio, e aos possíveis, próximos, membros do clube, eu sou, eternamente, grato, ao carinho, de todos vocês, um grande, síssimo abraço, e, Sia! E aí, E aí, E aí, E aí,